Música Saúde! Eu sou o Vitor Camejo e esse aqui é o Jornal de Casa, o jornal cujo apresentador parece que já nasceu no castigo do monstro. E antes da gente começar, você já sabe, já se inscreve aqui no nosso canal, a gente tá arrumando pros 200 mil inscritos. Eu sei que bem devagarinho, mas é que eu tô programando o canal pra crescer no mesmo ritmo da vacinação no Brasil. E você pode ajudar esse sonho a acontecer, meu amigo. Sabe como? Você pode dar o seu joinha, já espalha o nosso jornalzinho pra quem ainda não conhece, assim você ajuda a gente a crescer o tamanho do nosso Camejoverso. Você também pode comentar o quanto você quiser aqui pra ajudar aquele algoritmo gostoso, esse ser que comanda nossas vidas agora como um Deus. Você também pode contribuir para o crescimento do nosso canal se alistando nas fileiras valorosas dos nossos apoiadores do Apoia-se. Está aqui embaixo o link. É só você se cadastrar no nosso Apoia-se e você ganha acesso ao nosso grupo exclusivo do Telegram. Você entra lá e chega o link. Às vezes demora um pouco também porque eu sou só um, né? E pra ficar ligado no que acontece entre um jornal e outro, você pode seguir a gente no nosso Instagram. Por exemplo, esse jornal está saindo só na sexta-feira. Está muito atrasado. Camejo, o que aconteceu? Está lá no feed do meu Instagram. No que eu andei trabalhando toda essa semana pra vocês. Minhas capivarinhas. E além disso, eu tenho que informar que nossos shows do Paraná, que estavam marcados para a semana retrasada, há duas semanas atrás, obviamente foram adiados, né? A pandemia já estava ficando louca de novo. A gente adiou. A princípio, eles estão adiados para a semana do dia 18 de março. Vamos segurar a onda aí pra ver o que vai acontecer, se vai dar pra ir. E aí eu aviso vocês, tá? Beijos. Além disso, eu recebi também este maravilhoso exemplar desse livro da Editora Contexto, aqui da Ilana Pinsk e do Marcelo Ribeiro, Saúde Emocional, como não pirar em tempos instáveis. Ficou tempo instável, olha. Até parece que a gente está vivendo em tempo instável, hein? Eu vou pedir cinco desse aqui. Muito obrigado, Editora Contexto, pelo exemplar muito útil. Se você quiser, o link está aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado. Na semana em que Lumena Aleluia finalmente foi eliminada do Big Brother Brasil, agora a gente não vai mais ter palavras muito importantes sendo ditas de forma completamente inútil dentro da casa. Enquanto o Projota não rima nada. A galera estava pegando tanto no pé da Lumena que eles fizeram um meme que cada vez que a Lumena falava a palavra jornada, eles aceleravam um pouco do vídeo. E olha como ficou. O seu desejo de encontro prioridade nas jornadas para as pessoas. Infelizmente, eu não vim aqui para priorizar a sua jornada. Eu vim me priorizar. Então, eu reagi sim. Essa é uma última hora de exposição. As conversas que a gente teve, em nada, modificaram o seu comportamento no modo de se comunicar comigo. Eu, infelizmente, não sou obrigada a ter que acolher personalidades. Os pais, eu não concordo. Percebo de jogo. Os pais, eu não concordo. Mas o seu exército me chamou a mediocridade. Infelizmente, eu me arrependo da palavra porque eu nunca tive que definir o meu conceito de moralidade. Eu estava esperando a minha superficialidade. Jornadas supersticiais. Eu não vim, sim, como medíocres. E nada tem a ver com a sua subjetividade. E nada tem a ver com a sua carreira. E nada tem a ver com a sua personalidade. Tem a ver com o resultado da nossa relação aqui nas nossas jornadas. É engraçado que eu tomei a liberdade de fazer uma parecida. Eu peguei a fala da Lomena e acelerei sempre que ela defendia a Karol Conká. E olha como é que ficou a velocidade que ela fala. Olha só, até ela está rimando melhor que o Projota. Inclusive, ele merece destaque porque ele conseguiu a proeza de conseguir chorar quase todos os dias durante essa semana. Em especial, para um grande momento em que este pai de família de 40 anos fica muito triste porque ninguém quis ver ele dançando de brócolis. Eu estou... só assim, tipo... Falei que eu não ia chorar, mas é difícil, cara. Porque eu nunca me senti assim, tão... Respira. É a beira da humilhação. Eu não estou falando da fantasia, estou falando disso. Sim, não. Do tipo assim... Que homem. Mata a gente de orgulho. Mas eu acho que ele está realmente quebrando paradigmas, certo? Porque a gente já viu isso acontecer antes. Sempre quem fez isso foi muito revolucionário. Por exemplo, a gente já viu o Run DMC misturando o rock com o hip-hop. A gente já viu aqui no Brasil o D2 misturando o hip-hop com o samba. E agora a gente está vendo o Projota misturando o hip-hop com o chorinho, né? Já o Arthur teve o momento masculinidade frágil Awards 2021. Quando ele foi chamado de fraco pela Thaís e respondeu mostrando o Mookie. Nem aquelas crianças de 6 anos quando o pai manda comer feijão e fala Mostra aí, filho, o Mookie. E fala aí, estou forte agora. Porque, assim, eu... Eu não sei, assim, eu nunca conversei de jogo. E, obviamente, ele fez isso com o braço esquerdo, porque o direito ele lesionou numa piscina de bolinha. E, no fim das contas, a Lumena foi eliminada num paredão que tinha ela, o Projota e o Arthur. Num resultado que, eu confesso, me deixou um pouco triste. Porque eu queria que saíssem os três. E agora a Lumena vai ter que se dedicar a outros projetos. Eu já quero sugerir, pessoalmente, um projeto pra ela. Ela poderia escrever um pouco da sua história numa biografia que pode se chamar Lumena. A Biografia Não Autorizada. Inclusive, ela nem sequer chorou na eliminação dela, porque a Lágrima tentou sair, mas ela não autorizou a Lágrima cumprir a sua jornada no rosto de uma mulher fenotipicamente eliminada. Alguém devia chamar de volta o Bial pro Big Brother só pra ler um discurso. Pra Lumena, pra ela sentir na pele tudo que a gente tava passando esse tempo todo. Não, agora vai ouvir o Bial inteiro. Ela pensou, eu ia ficar até agora a gente procurando saber quem foi que saiu dos três. Sem entender. E agora, aqui em São Paulo, para o nosso novo lockdown. Nosso lockdown 2.0. Nosso lockdown 2.0. O inimigo agora é o mesmo. O João Dória trouxe para o lockdown 2.0 uma nova categoria de serviços essenciais. Olá, pessoal. Esse é o decreto do governo do estado de São Paulo que será publicado amanhã, terça-feira, dia 2 de março, no Diário Oficial do estado de São Paulo. Que reconhece a essencialidade de todas as igrejas no estado de São Paulo. É pra louvar de pé a igreja. Hã? No momento em que nunca morreu tanta gente, o João Dória levantou e falou, vamos reunir os velhos logo tudo na igreja? Parece uma boa ideia. O Brasil, nesse momento, tem tudo pra inventar o velório pré-pago. Já recebe a extrema unção em vida já. Quando você chegar no céu, você só apresenta esse canhotinho. É um jeito de desburocratizar, certo? Acelera. E agora sim a gente tem um jeito totalmente diferente de falar o... Ele está no meio de nós. Assim, eu quero aproveitar agora esse momento, nessa janela de oportunidade. Vou aproveitar e vou empreender, como gosta do nosso maravilhoso governador, certo? Então nesse momento, já que eu quero ser um comediante essencial, eu estou fundando a minha igreja, a Igreja da Graça de Jesus. Aceitamos todo tipo de membro e vai consistir só em imagens de Jesus achando graça. Você pode ter o Cristo Jesus achando graça. Eu não falei qual Jesus. Eu não falei qual Jesus, certo? Você pare de tentar vir me xingar aqui no comentário, falando, ah, você está te respeitando. Eu não falei qual. Eu não falei qual Jesus. Pode ser o Cristo Jesus. Pode. Eu sei que você gostar. Mas pode ser o Jorge Jesus achando graça. Pode ser o Gabriel Jesus. Pode ser o Carlinhos de Jesus. Cada um escolhe. Só lembrando que foi justamente a abertura de templos e igrejas durante a pandemia que alastrou o coronavírus por toda a Coreia do Sul. Um país que, assim como o Brasil, tem 20% de sua população considerada cristã evangélica. Doido, né? Ou seja, Deus é até brasileiro, mas é otaku e amarradão no K-pop. E pra você aí que não acredita em milagres, né? Olha só que coisa boa, hein? O governo brasileiro finalmente sinalizou que pode comprar. a vacina da Pfizer e da Janssen. Aí, sem pressa também, viu? A gente tá de boa aqui, tá? Essa vacina da Pfizer aí, meu amigo, porra, é tipo aqueles pedidos da iFood. Que demora duas horas pra chegar e quando tu desiste, pede em outro lugar e ele chega gelado. Mas assim, como eu falei, não precisa ter pressa também, né? A vacina, a gente pode tentar continuar curando o corona com ozônio no cu também, que tá dando super certo, viu? Em outra declaração dessa semana, o Bolsonaro falou que o problema da pandemia é que criaram pânico. É isso aí, viu? O problema é o pânico mesmo aí. O problema é que o pessoal tá nervoso. Daqui a pouco, em vez de cloroquina, ele vai tentar curar o coronavírus com maracujá. E atenção, porque agora eu vou fazer piada com outro ser vivo que pode me matar, igual o coronavírus. Essa semana, o lutador de UFC, Paulo Borrachinha... Hum, eu vou... vamos lá. Vamos fazer esse, hein? Vamos fazer piada com ele, hein? Atenção. Espero que leve na esportiva. Qualquer coisa, eu tô confinado mesmo. Vamos lá. O lutador de UFC, Paulo Borrachinha, admitiu que enfrentou o nigeriano Israel Adesanya com ressaca de vinho. Ele encheu a cara de vinho e foi lutar. Com o cara no UFC. Funcionou super. E não, você não viu errado, o Adesanya simplesmente sarrou, quicando no cu do Borrachinha depois do nocaute. Isso aí, viu? O cu de bêbado começou a ter dono nesse anoite aqui, ó. Ah, meu Deus. Tudo bem. Se ele me encher de porrada, eu falo que eu tava com ressaca de vinho. E a casa do Flavinho, hein? Vocês estão ligados aí, né? No Bangalô. No Bangalô. Na saudosa maloca. Do Flávio Bolsonaro. Vocês estão ligados nisso aí? Coisa boa, hein, gente? Eu queria muito ser o corretor dessa casa. Chegou com ele e falou assim, olha, aqui como você pode ver tem algumas paredes que estão com umas rachadinhas, mas o senhor não se importa, né? E Flavinho falou que essa casa de 6 milhões de reais, que parece mais um shopping center, uma clínica de depilação bem grande, sei lá. Essa casa gigante foi comprada com o seu árduo dinheiro conquistado com sua franquia da Copenhagen, no Rio de Janeiro. Não parece aquelas mensagens picareta de meritocracia que aparecem nos stories do WhatsApp do tio? Que este homem comprou uma casa de 6 milhões de reais vendendo trufa. Qual é a sua desculpa? O Flávio, mais ou menos, tem que admitir que ele foi foda. Ele foi esperto nessa. Porque, segundo ele mesmo falou, ele financiou grande parte da casa num financiamento de 30 anos. Que é malandro, né? Porque ele sabe que o Brasil não dura nem mais 10. O cara sendo investigado por corrupção, rachadinha, lavagem de dinheiro, mete uma casota de 6 milhão? Uau, mas que é um nível de despreocupação que... Até a flor de lixo ficou com inveja. Falou, caralho, esse malandro aí tá correndo solto, hein? A casa tem 4 suítes, academia, spa com aquecimento solar, piscina. Ainda tem um quartinho no fundo, caso precise esconder. Recebeu o Queiroz ou algum outro amigo. Quero muito ver se tem um jardim cheio de árvores frondosas, frutifes, tudo carregadinho de laranja. Assim, ô, coisa boa. Olha, rapaz, vem direto do pé, olha. Fresquinha. Isso aqui já sai até no nome de um primo, já, olha. E tudo isso com os nossos maravilhosos legisladores da Câmara dos Deputados discutindo a PEC 3 de 2021, também conhecida como PEC da Impunidade. O que que é isso? É uma proposta de emenda constitucional pra que fique mais difícil que se prenda deputados e legisladores em geral. Mais... Restringir mais... Caralho, vocês tem ideia do quanto que é difícil prender um de vocês? Porra, uma de vocês é acusada de matar o marido. O outro meteu 300 mil reais no meio do cu. Na cara da polícia. Como dizia o Borguete. Na cara da polícia! Desgraça! E o que vocês querem deixar mais? Mais difícil? Caralho, e bom, eu tenho que dizer. Essa porra dessa PEC aí é uma festa. É uma alegria. Foi um negócio tão bom. Ainda bem que acabou a corrupção no Brasil, né? Porque a gente acha que a mamata ia acabar? Graças a Deus que a mamata acabou, hein? Nossa, não é bem. Primeiro a gente tira a Dilma, depois a gente tira o resto. Graças a Deus, é certo. Ah! Olha aí. Tranquilidade, água fresca da justiça. Vejam vocês que logo no primeiro ponto da PEC, eles tentaram fazer com que só pudesse ter busca e apreensão na casa de algum parlamentar com autorização do Supremo. Tem que chegar no Supremo, o juiz de primeira instância não pode mais mandar procurar nada. Se tiver algum escândalo de corrupção que esteja rodando aqui, só pode vir lá de cima. Porque veja você, que constrangimento, né? Às vezes um juiz de primeiro grau, juizinho, vai lá de repente um juiz de Curitiba, né? De primeira instância, tá desconfiado, vai lá rodando uma busca e apreensão na casa do deputado, senador, polícia chega de manhã, veja constrangimento, a gente vê, polícia chega sem avisar, a gente tá lá com o dinheirinho guardado, tem que passar pelo constrangimento de guardar tudo na bunda, olha, que é difícil, né? É foda. Se depender da PEC, agora só mete coisa no cu agora quem quiser. Tem que querer, tem que gostar mesmo, senão não tem mais motivo, né? Agora é só por esporte. Sabe o que a gente também pode começar a enfiar no cu? A lei da ficha limpa, que também fica enfraquecida por causa dessa nova PEC. Além disso, o afastamento temporário de mandato parlamentar também não poderia mais acontecer. Isso significaria que, por exemplo, a Flor de Lis ia continuar sendo deputada, mesmo depois de ter sido acusada de matar o marido, e, por exemplo, o Daniel Silveira, um dos maiores escrutos do Brasil, não poderia mais ser preso na superintendência da Polícia Federal. Agora ele ia ficar sob custódia do próprio Congresso, e eles iam deixar ele ser preso onde o Congresso decidisse. Em casa, por exemplo. Ele ia estar em casa agora, feliz e contente. Super de boa. O Daniel Silveira, que inclusive, se mostrou um presidiário tão bom, que logo no primeiro disco, comeu dois celulares. Parabéns. Talento é talento. Na verdade, a proposta original dizia que os parlamentares só poderiam ser presos em flagrante cometendo crimes expressos na Constituição, que é tipo crime hediondo, tortura. Infelizmente, o senhor foi surpreendido aí tocando a versão acústica de Diário de um Detento do Bitão. É tortura. Esteja preso. E como vocês sabem que eu amo história, me deu vontade de dar um passo pra trás pra olhar esse grande quadro da deterioração moral do Parlamento Brasileiro. Se hoje em dia é muito difícil caçar um deputado, antigamente não era bem assim. Esse aqui é Edmundo Barreto Pinto. Ele foi deputado federal pelo Rio de Janeiro em 1946. E era considerado um daqueles deputados gaiatos. Sabe aqueles que gostam de fazer graça? Vai pro palanque, faz uns bagunhos, umas patateiras, sabe? É um verdadeiro deputado Frosquini. Um verdadeiro tiro de morte no coração, na alma do povo brasileiro. É isso que eles dão. Isso. Desse tipo aí. Inclusive, na época, ele recebeu só 200 votos. Mas ele era suplente desse cara aqui chamado Getúlio Vargas. Que na época foi eleito em 10 estados diferentes pra deputado e em dois estados diferentes pra senador. As regras eram muito diferentes naquela época. Todo mundo votava em todo mundo e era muito doido. E o Barreto Pinto era o suplente do Vargas. O Vargas virou senador e ele entrou pra Câmara como deputado federal. Como ele gostava de fazer graça, ele entrou em contato pra uma reportagem com a revista O Cruzeiro. Que era tipo um jornal de casa da época. Todo mundo queria participar. Era sucesso. Rapaz, não podia nem andar na rua. Era assim. Mas sério, O Cruzeiro era foda. E a ideia era fazer uma matéria com ele mostrando o quanto o nosso Barreto Pinto era um grande fodão da High Society carioca. Ele era casado com uma ricaça, morava num palácio em Botafogo. E o grande objetivo dele era ficar famoso. Ele queria ficar famoso que todo mundo conhecesse ele. E aí entra em cena esse cara aqui. O Davi Nasser. Um cara maravilhoso que merecia uma história só dele depois. Dá uma olhada nas histórias dele que são incríveis. Esse cara era o responsável pelo sucesso da Cruzeiro na época. Um dos jornalistas mais influentes da época. E foi fazer a matéria com o Barreto Pinto na casa dele. E ele... Aqui a história fica confusa. Tá? Porque um diz uma coisa outro diz outra. A história do Barreto Pinto é que o cara chegou pra ele e falou assim Cara, tá calor hoje no rio. Mete o frac só da cintura pra cima. Pode ficar de cueca mesmo. Mete a samba canção aí da cintura pra baixo. A gente bate a foto só da cintura pra cima. E assim a gente publica. Certo? Então. Fez o Barreto Pinto de otário e essa aqui foi a foto que ele publicou na revista. Isso aqui foi um escândalo na época. Desmoralizou completamente a classe política fez os deputados virarem piada na boca do povo e iniciou o primeiro processo de cassação na história do Brasil. Sim! Um parlamentar foi cassado pela primeira vez na história do Brasil por causa de uma foto com samba canção. É uma bermuda. E nem tinha nada enfiado no cu dele aqui. O processo foi pesado se arrastou por três anos e no final os parceiros aliados políticos do Barreto Pinto sugeriram que pra que ele escapasse da cassação ele se internasse numa clínica como louco. Pô galera hoje em dia estão fazendo lei pra escapar da cadeia que já é muito difícil estão com medinho? Geração Nutella Calma cara façam como antigamente inclusive a posição oficial do governo nesse momento enquanto a gente bate recorde de mortes durante a pandemia é enfrentar os nossos problemas parar de chorar e de mimimi como diz o nosso presidente O problema é que a gente sabe muito bem qual é a noção do Bolsonaro de enfrentar os problemas Acabou a entrevista Obrigado presidente Agradecemos a participação de todos está encerrada esta coletiva de imprensa E esse foi o Jornal de Casa de hoje galera muito obrigado essa semana foi uma semana difícil mas a gente volta na terça-feira com mais Jornal de Casa a gente volta normal na semana que vem até porque não tem mais show né Então muito obrigado pela presença de vocês pela ajuda de vocês muito obrigado principalmente aos nossos apoiadores do Apoia-se cujo link está aqui embaixo se você quiser se tornar um de nós seja muito bem-vindo vou adorar ter você com a gente vai ser muito legal muito obrigado por tudo e também toda terça e toda quinta-feira tem vídeo novo do Em Pé na Rede no nosso canal então fica lá dá uma olhadinha lá na verdade fiquem seguros em casa e até semana que vem tchau tchau tchau